Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, tivemos ali a grande final do Spirit Chess I'm Not A GM Um torneio para não grandes mestres do mundo todo Com mestres internacionais fortíssimos do mundo inteiro E a gente teve o nosso brasileiro Molina, o Roberto Molina Foi muito bem, foi passando chave a chave ali Foi para as quartas de final, semifinal Foi para a final, pegou aqui o Gotham Chess O mestre internacional Levi Rosman Um mestre internacional muito forte E a gente teve essa final bastante emocionante Eu streamei ao vivo também a final Foi muita emoção E eu trouxe algumas partidas aqui então para o canal Para a gente dar uma olhada aí dessa final do Gotham Chess contra o Molina, tá bom? Pessoal, só uma boa notícia aí Para quem ainda não se inscreveu no curso básico do Lucas Cardoso Do mestre Fid, Lucas Cardoso A gente adiou a primeira aula para terça-feira aí Por conta de conflito de agenda e tudo mais Então vocês ganharam mais alguns dias aí para fazer a inscrição, tá bom? Se você tem menos de 1.300 aí de rating online do chess.com Esse curso é para você E se você tem mais de 1.300 de rating Você também tem a oportunidade aí de adquirir os cursos intermediário e avançado com desconto, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo Vamos à partida Gotham Chess de brancas abre aqui com o peão do rei E4 E o Molina vai para a sua tão jogada Carocan aí Ele jogou bastante a Carocan nessa final também Agora D4 foi jogado pelo Levi Rosman e aqui D5 A Carocan E5, a variante do avanço Bispo em F5, passando o bispo H4, o Gotham Chess Olha, deu trabalho para o Molina com essa abertura, com esse lance aí Eu brinco com o lance do Firuza Do jogador iraniano Firuza Porque ele gosta de jogar uns H4, H5, H6 Sai com a torre, joga com o rei em F1, não dá rock Ele joga umas coisas diferentes, bem agressivas E aqui eu ficava brincando lá E o lance do Firuza, né? Aqui a partida seguiu com o dama B6 pelo Molina Pressionando B2, pressionando D4 Fica difícil de tirar o bispo agora A4 aqui pelo Levi Rosman Aqui a abertura Poletinho, né? Quem falou que o Poletinho era ruim Mordeu a língua agora Levi Rosman jogando na final do Speed Chess A abertura Poletinho H6 foi jogado aqui pelo Molina Dando uma gaveta aqui para o bispo em H7 Segurando também a casa de G5 Cavalinho E2, bispo D7, né? O Molina e os seus estudos aí de abertura Vai para uma variante aí Não tão usual, não tão Óbvia, né? De se jogar Em geral esse bispo veio para cá Se jogou H6 é de se imaginar que o bispo vá para H7 Mas o Molina tem outros planos Bispo D7, A5 atacando a dama A dama C7 E agora B4 O Levi Rosman não tá de brincadeira Sai ganhando espaço E6 aqui pelo Molina C3 E agora cavalo em E7 desenvolvendo H5 Tirando a casa de G6 para o cavalo Notem como o Gotham Chess Praticamente só mancheu peões até agora Bispo C8 E agora G4 Parece aquela imortal dos peões Que eu já mostrei no canal G4 agora E olha só o que o Gotham Chess tá fazendo O cavalo do Molina não consegue mais jogar aqui Não tem mais a casa de F5 Não tem a casa de G6 Aqui o Molina teve que jogar o bispo C8 Aqui para poder desenvolver o cavalo Eu olho uma abertura dessa Eu na live eu ficava angustiado Eu falava como é que alguém consegue Vai conseguir jogar isso daqui de negras agora O que o Molina vai fazer Vamos ver então Cavalo D7 foi jogado aqui pelo Molina F4 agora pelo Gotham Chess Mexendo mais um bião Tá parecendo aquela imortal mesmo B6 aqui pelo Molina Bispo em E3 E agora torre B8 Olha como é que vai Com pouco espaço aqui o Molina Cavalo D2 E agora C5 Buscando uma ruptura no centro Finalmente Agora a gente começa a ver Um pouco mais de futuro Aqui para as peças do Molina Depois desse lance libertador C5 Temos cavalo G3 E agora C por B4 C por B4 B por A5 B por A5 E aqui o Molina vai abrindo a cortina Vai abrindo espaço Para poder jogar com as peças Cavalo C6 Agora pressionando O peão de A5 Pressão também em D4 Dama C1 foi jogada aqui pelo Levin Rosman Colocando dificuldade mais uma vez O Levin Rosman fala o seguinte para o Molina Ah você está querendo liberar suas peças Não vai mais Porque agora o cavalo fica cravado aqui em C6 Não pode sair daí O Molina agora continua tendo problemas aqui De restrição de movimentos Segue com o Bispo em E7 Com uma ideia interessante De jogar o Bispo aqui em D8 Proteger a Dama E poder finalmente soltar as peças A partida segue com o Bispo D3 Agora Bispo D8 pelo Molina Protegendo a Dama E aqui F5 Levin Rosman fala o seguinte Você não vai dar rock para nenhum lado Você vai ficar com o Rei no centro Eu estou com o meu Rei no centro Mas o seu também vai ficar F5 Tentando estourar aqui a ala do Rei E agora o Molina segue com o Cavalo B4 Um forte lance A Dama está protegida A ameaça aqui também é de um lance intermediário Com o Cavalo por D3 Cheque e tudo mais Aqui seguiu com o Dama B1 Mas se tivesse capturada aqui em C7 Poderia seguir com o Cavalo por D3 Cheque Rei 2 Bispo por C7 Rei por D3 E vantagem para as negras Depois de Bispo A6 Cheque O Rei agora tem que se expor Por exemplo Rei C2 E aqui o Molina poderia até pensar Num sacrifício Como Cavalo por E5 D por E5 Bispo por E5 Com forte ataque aí para as negras Uma posição vantajosa Aí para as negras Mas aqui o Gotham Chess Preferiu jogar com Dama B1 A Dama fica agora protegendo O Bispo aqui em D3 E nessa posição Molina faz um lance fantástico Se você quiser dar pause nessa posição E tentar encontrar aqui O lance do Molina Vale a pena A gente percebe Que existem alguns temas aqui De ataque descoberto A gente pensaria Tem vontade de jogar um cavalo C2 Cheque aqui Atacando a Dama Mas a Dama simplesmente Vai capturar o cavalo Já que existem duas peças Protegendo a casa de C2 Então aqui tem que elaborar Um pouco mais Mas a gente já começa a perceber Opa tem uma oportunidade aqui E o Molina não desperdicia Essa oportunidade E segue de uma forma Bem agressiva aqui Com Bispo em A6 Olha que bacana Tentando Atacando aqui Essa peça de D3 Duas vezes Não dá para trazer Mais nenhuma defesa Aqui a não ser Re2 Mas poderia Defender o Bispo Mas não seria bom Não foi o lance jogado Aqui simplesmente Bispo por D3 Ganha a Dama Com cheque E tudo mais Então não dá para trazer Mais uma defesa sadia Aqui para D3 E a ideia É desviar o defensor Aqui de C2 Fantástico aqui A partida Seguiu com Bispo por A6 Capturando o Bispo E agora Cavalo C2 Cheque Atacando o Rei Atacando a Torre E atacando a Dama A partida Seguiu com o Rei E2 E agora Torre por B1 Capturando a Dama Torre de A por B1 E aqui o Gotham Chess Então tem pelo menos Uma torre E um Bispo pela Dama Que ele perdeu Ele continua jogando Vamos Molina Cavalo por E3 Rei por E3 E agora Vários lances aqui São bons Aqui Acho que durante a partida Eu comentei em Bispo G5 Que seria também Um lance interessante A gente ficou analisando O Molina vai para um lance Também bastante forte Dama por A5 Atacando o Bispo em A6 Fazendo pressão aqui em D2 Seguimos com o Bispo B5 E agora o Bispo B6 Aqui pelo Molina Temos Torre de H em C1 E aqui Rei E7 Molina libera agora A fileira do fundo Para a Torre poder jogar Uma outra possibilidade interessante Aqui seria o Bispo por D4 Também comentei isso ao vivo Lá na live Poxa, será que vai Rolar um Bispo por D4 Aqui com a ideia De desviar o defensor Aqui do cavalo Só sobraria Bispo D3 Forçado E aí Dama F2 Cheque Ganharia outra peça Na sequência Seria uma sequência Também forte Mas o Molina Prefere jogar aqui Trazendo mais peças Para o ataque Continua na vantagem Rei E7 F6 Cheque G por F6 Bispo por D7 O Levin Rosman Troca um pouco de peça Rei por D7 E agora Cavalo B3 Atacando a Dama Aí do Molina Dama em A3 Cravando aqui o cavalo O cavalo não pode sair E por F6 Capturando mais um peão E torre C8 O Molina quer trocar peça Que é para um final vencedor Cavalo em E2 Torre por C1 Cavalo por C1 E agora Dama D6 Passando a Dama para o outro lado Vai tentar atacar esse rei Que está nu Que está exposto aí A partida seguiu com o Rei D3 Dama G3 Cheque Rei C2 E aqui Dama por G4 O Molina vai capturar o peão de H E vai ficar com o peão passado Temos o cavalo D3 Dama em F5 Cravando o cavalo E agora Rei C3 Temos Rei D6 Cavalo de B em C5 E Dama por F6 Capturando mais um peão Torre G1 Bispo por C5 Trocando mais peça Cavalo por C5 Dama em F3 Cheque Cavalo D3 E Dama por H5 E o Molina tem muitos peões a mais Uma Dama contra a torre e cavalo Peão passado na coluna H E aqui você fala Gotham Chess vai abandonar Nada disso Torre B1 E agora Dama G6 Foi jogado Torre B7 Com uma ideia cruel Aqui a gente já vai ver H5 Torre por A7 H4 Avançando com o peão passado Você fala Não, isso aqui está perdido Para as brancas Pode abandonar Nada disso Cavalo E5 E a posição é perigosa E essa posição é perigosa Ela é uma posição traiçoeira Se você quiser dar pause Aqui tentar encontrar O que jogar de negras Vale a pena Como se defender aqui De negras Porque Só um lance Pode continuar Aqui Bom para as negras É uma sequência difícil agora Momento difícil para o Molina Ele tem 16 segundos no relógio O Levin Rosman tem 4 Tem que lembrar que tem 1 segundo Já cresce 1 a cada lance Então 4 segundos Não é tão mal ainda Para o Gotham Chess Ele pode ficar Jogando tudo Ao toque Ganhando 1 segundo E até melhorar Na questão do relógio Agora o Molina tem um problema sério Vamos lá Acho que Já deu para perceber A dama está atacada E além de tudo A grande ameaça É a torre D7 Checkmate Então tinha muita gente falando Tô achando falta de respeito O Gotham Chess Não ter abandonado O Molina está bem melhor Mas partida rápida É isso Aqui existe possibilidade Ainda de checkmate O Levin Rosman está fazendo A parte dele A partida seguiu Com dama G3 Check É isso Agora não pode dar tempo O Molina salva A dama com tempo Aqui para cima do rei E a estratégia agora É capturar o peão de D4 Se conseguir capturar o peão de D4 O rei ganha fuga Se não conseguir capturar o peão de D4 As brancas podem até empatar Vamos ver Rei B4 Dama B1 check Agora perseguição Rei B3 Dama D1 check Rei C3 Dama C1 check Rei D3 Dama B1 check Tudo ao toque Rei E3 E aqui o Gotham Chess Perde uma oportunidade De realmente Talvez até conseguir um empate Aqui Com o lance Rei D2 Aqui a posição Ela é complicada De achar isso tudo Muito rápido Aqui O Gotham Chess Tinha dois segundos No relógio Mas se ele joga Rei D2 Fica difícil de capturar Aqui em D4 Poderia seguir com Dama B4 check Rei D3 Dama B3 check Rei B2 Dama B4 check Rei D3 Dama B1 check Rei D2 Dama B2 check Rei D3 Dama B5 check Rei E3 E as pretas Não conseguem evoluir Aqui porque Se não capturarem o peão de D4 Vão levar checkmate Então aí Poderia seguir até com Dama E8 Aqui provavelmente Molina ia tentar Partir para essa ideia De segurar As casas de D7 F7 Mas a gente teria ainda assim Uma partida bem difícil Depois de torre por F7 Dama A4 E torre H7 Dificilmente as pretas Conseguem vencer aqui Mas com o tempo caindo Tudo é possível Mas aqui o Levin Rosman Não vai para Rei D2 Vai para Rei E3 E o Molina agora não perdoa Dama G1 check Rei D3 Dama G3 check Rei C2 Dama F2 check Rei D3 Dama F1 check Uma manobra fantástica Jogada ao toque Aqui pelo Molina Inacreditável É a única sequência vencedora Rei C3 Dama E1 check Rei B3 E aqui realmente O Molina consegue agora Capturar finalmente O peão de D4 Depois de Dama E3 Check Rei C2 E Dama por D4 Uma manobra fantástica Aqui de vários lances Todos os melhores lances Pelo Molina Tudo jogado ao toque A partida seguiu com o cavalo Por F7 Check O Gotantias continua insistindo Afinal de contas Molina tem 4 segundos Gotantias tem 2 segundos Rei C5 Torre C7 Check Rei B6 Torre E7 Pressionando o peão Dama E4 Check Rei B2 H3 Avançando com o peão passado Cavalo D6 Atacando a dama Dama B4 Check O cavalo caiu Rei C2 Dama por D6 A torre está atacada Torre E8 Dama C6 Check Que a dama caiu E nessa posição O Gotantias Com toda a posição Desmoronando Aí do tabuleiro Abandona aí a partida Que vitória do Molina Molina ainda com 6 segundos No relógio O Gotantias com 3 segundos No relógio Realmente um final aqui Muito emocionante Uma belíssima vitória Aqui do Molina Levi Rosman Um jogador muito duro Muito difícil realmente Continuou criando ameaças Ameaçou o checkmate Botou o Molina Numa posição complicada Ainda bem que o Molina Tinha jogado rápido Essa partida Tinha mais segundos Ali no relógio Se não talvez fosse Ficar difícil mesmo E vamos dar uma olhada Aqui no relatório Do chess.com Vamos lá Olha aí O gráfico reflete bem O que foi a partida O Molina ali Meio restrito Meio com as peças Sem conseguir jogar Depois conseguiu Soltar lá o C5 Trocou um monte de peão Abriu as cortinas E aí ninguém se segura mais O Molina dominou O resto da partida inteira Exceto esse pontinho Que foi aquele rei D2 Que o Levin Rosman Poderia ter jogado Criaria uma situação ali De difícil progresso Para o Molina Mas o Levin Rosman Não achou aquele lance E o Molina aí Fez aquela sequência De cheques perfeita Caiu o peão de D4 E foi para essa Belíssima vitória É isso Molina campeão do Spirit Chess 2021 Mais uma vez aí Parabéns Molina Fez um feito heróico Um feito gigantesco E é isso Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Deixe a sua curtida Se você gosta de vídeos de xadrez Inscreva-se aí no canal E ative as notificações E é isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos